Tipo, acho que tá demais, assim, tá? Todo mundo ficou assim, tipo, e não, eu falo, cara... Por quê? Por quê? Por que você jorando? Não, não, jorando, em que ficou? Se rastejando, rolando no meio da pista, se sujando inteiro. Você comeu pedra, foi tudo, a gente vai cair... Você come tudo e cai do chão, tipo, você enfia 10 quibes na boca, cai 3 no chão, você come do chão, aí você comendo direto do molho, você começa a fazer um monte de porcaria. Ai, pelo amor de Deus. Não vou falar mais porque você não se estimava. É tipo, vexame, o amor de Deus.